Música Muito bem Não está aqui não, não está aqui Não corta ela aqui não, corta ela aqui em sério Música 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 Eu não tenho certeza Música 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 Não tem nada Tem boa É mais Ainda cruzando porque era uma banana, até agora não Acho que ela está amassada, não dá, não dá, tá, tá, eu vou no buraco, carrega-se, não é, olha que esse buraco carrega-se atrás Tá mais perto de uma pessoa A chuvinha até boa Esse mob vem na minha frente, perto do bando, pra ver se eu passo por ele Tá mais perto do bando A data de velocidade reportada à frente 40 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 41 42 43 43 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?